Música Olá, esses são alguns dos destaques desta quinta-feira aqui na região. Duas ocorrências policiais terminaram em mortes aqui na região. Em Itajaí, Guilherme, de 25 anos, morreu em confronto com a PM em uma casa no Matador. A polícia disse que ele estava armado e fez menção em atirar. A segunda morte aconteceu em Navegantes, no bairro Meia Praia. Após uma perseguição, Cleberson de Melo, de 28 anos, desceu do carro com a mão na cintura, se escondeu na praia e atirou contra os policiais. A PM revitou e matou Cleberson. Um delegado de Itapema teria algemado uma advogada de Balneário Camboriú por conta de uma discussão por uma vaga de estacionamento. A confusão aconteceu na Rua 300, em Balneário Camboriú, na terça-feira. O delegado teria dado pisca para entrar na vaga de estacionamento e a advogada alega que chegou primeiro e os dois começaram a discutir. A polícia fez os boletins de ocorrência de um contra o outro e enviou para a Corregedoria da Corporação. Um representante da OAB também foi chamado, mas ninguém quis comentar o assunto. Cerca de 20 médicos residentes do Hospital Marietta Konderbornausen fizeram um protesto no amanhecer dessa quinta-feira contra a agressão sofrida pelo médico residente JG, de 31 anos. A agressão também foi repudiada em nota pelo Hospital Marietta, pela Associação Catarinense dos Médicos Residentes e pela Comissão do Médico Jovem. O médico atendia uma grávida em trabalho de parto quando o marido dela o agrediu com socos no rosto. O agressor, Marcelo Licea, é diretor do Instituto Anjos do Mar e foi preso em flagrante por lesão corporal grave. Confira essas e outras notícias no nosso portal, diarinho.com.br.